Senhoras e senhores, estamos de volta pro meu, pro seu, pro nosso, Patflix. Estamos de volta, senhoras e senhores, com mais um episódio de God of War Ragnarok. Foco na campanha, tá? Explorei bastante, tô bem equipado, tô bem upado. E agora a gente pode focar em avançar na incrível história desse jogo, que, mano, não só concorre a Game of the Year, como é atualmente o favorito, mano. Olha aí, tem coisa pra fazer em Muspelheim, tem coisa pra fazer em Nilfheim, tem coisa pra fazer em Alfheim, mas fica pro outro dia, hoje a gente vai para a casa do Sindri, avançar na campanha, entender o que tá acontecendo em Asgard, entender o que o Kratos tem que fazer pra resolver toda essa confusão criada pelos nossos amigos deuses nórdicos. Onde é que o plano original de evitar o Ragnarok ficou um pouco de lado? Pode ser o Ragnarok. É isso que me preocupou. Já começamos assim. Mas, cara, aquelas coisas que ele disse pra você, não importam. É verdade, mas a retaliação foi uma ameaça de verdade. A gente tem que pensar nos detalhes de tudo. Você está se precipitando. Vamos ver se o Sindri teve sorte. Eu aprendi que eu posso andar devagarzinho, que o portal só aparece, aí fica menos aquela cena feia do Kratos correndo, o Mimir gritando. Qual foi, Sindri? Olha ele aí! Oi! Vem mostrar a lança! Olha só o que a gente fez! Anda, faz logo! Ah, olha só isso! Foda, tá? Essa sim é especial. E eu não sei. Achou um jeito de chegar a Asgard? Ah, não exatamente. Tive umas ideias, mas meio que não deram... Certo. Sem ter como ir pra Asgard, o que faremos? Eu não sei. Preciso pensar. Estou cansado. Ah, deu uma... Bateu uma dózinha agora do Kratos, hein? Nada de estranho aconteceu com a Dama? Nadinha mesmo? Nadinha de nada. Foi que nem tirar machado da mão de criança. Por quê? Tinha alguma razão pra você achar que ia estar errado? O que? Não, não, claro que não. É muito bom saber que correu tudo como planejado. O Brock não montou. Foi tudo certo. E foi uma baita aventura. Eu ensinei tudo pra eles. Sobre a natureza da coisa e a forma da coisa. Virou toda o matemática. Para de inventar palavras. Eu disse que virou matemática. E foi lindo. Você é impossível. Eu sou o mais possível daqui. O Brock não contou pro Sindri que ele descobriu. Decisão estranha. Tá, puto. E de fato rolou essa sobre a forma aí. É uma boa lição, inclusive. Pra onde você vai, cara? Dormir. Então a gente não vai fazer nada e ficar torcendo pra não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? Nossa, o Cretos tá muito frustrado, mano. Caralho, arrancou tudo, velho. As marcas da corrente. As marcas da corrente. As marcas da corrente. Amém. Amém. Kratos. Você tá bem? Seu pai parece bem pronto pra ir. Vamos? Por aqui, resmungão. Você gosta das ondas suaves, pequenino? Eu e seu pai sempre atravessamos esse rio. Um dia, você vai aprender a navegar por ele. A gente mora no bosque selvagem. A mata mais linda de Midgard. Aqui é seguro. E tranquilo. Tem casa de sobra. E nunca vai te faltar nada. Estamos perto do lugar onde eu e seu pai nos conhecemos. A gente quase arrancou a cabeça um todo. Mas ele ficou mais calmo de lá pra cá. Um pouco. Infelizmente, pra você... Ele ainda é muito estoico. Acho que eu é que vou te ensinar a falar. Seu pai pode te ensinar a caçar. Seu pai pode te ensinar a caçar. Ou talvez eu faça isso também. Já que só o que ele sabe fazer é resmungar. Você não vai dizer nada pro seu filho? O que quer que eu diga, Faye? Qualquer coisa. Deixe-me conhecer a sua voz. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Deixe-me conhecer. Quanto menos ele souber, vai ser melhor. O conhecimento nem sempre é um fato. Olha aí. O poderoso deus da guerra. Com medo do próprio filho. Eu não tenho medo do nosso filho. Tenho medo por ele. Ele inocente. Nós não somos as nossas falhas. Não somos quem éramos. Temos que ser melhores. O Etreus é o nosso futuro. Pai. Pai. Calma a manhã. Prestar a manhã para você. Cuideta ela. 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 O que é isso? 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 Que coisa pra aprender, mano. Um deles é esse aqui. Após a parada pra disparar rapidamente e repetir o inimigo. Legal. Ele tem um parry com R1. Eu tenho uma mira boa então vou aumentar meu dano de flechada na cabeça. Enquanto o inimigo está sendo agarrado... Ah, isso aqui é de auxílio. Não vou usar tão cedo porque vai demorar um pouquinho pra chegar lá com o Crades. Usando R2 após a parar Balançar inimigos no ar Beleza, eu tenho uns contra-ataques legais agora O Bunny não parou de latir um segundo Desde que a gente começou, espero que não esteja vazando Partiu, mano Odin, o pai de todos Ah, só corrigindo, que aliás, graças a vocês Eu vi nos comentários aí Eu errei, tá? Eu falei que quem matava O Thor era o Ferrir Mas não, o Ferrir matou o Odin O Ragnarok Obrigado pela correção O Magnin e o Moji Já estavam no caminho que matou eles Eu não entendo Você nunca tenta entender Então me explica Por que você quer tanto seguir o mesmo caminho E com aquele garoto ainda por cima Não é por ele É que é o meu sonho Você nunca teve um Você não é uma fazendeira Nós somos a Exir Temos deveres Não sonhos E você tem que começar a agir de acordo Às vezes te odeio Essa ideia de nada Ver que você estava espionando Não está aqui Talvez o Odin esteja na biblioteca Acho que tem rolê da mascarinha Eu não entendo Eu não entendo A máscara Trazer o gigante Que matou os meus filhos aqui Por que? Eu posso te explicar Mas não posso te fazer entender Para de deixar a sua esposa Pensar por você Ela está confundindo O que sobrou da sua inteligência Isso Não tem a ver com ela Não tem a ver com suas limitações Só aceite Caralho Agora vai lá esbagar alguma coisa Sinceramente gostava mais de você Peppa Caralho Que esporrada puxada Eu finalmente entendi Foi aqui que matou o Ymir Não foi? O primeiro gigante Me diga Dá para matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como Uma força da natureza Um foco de poder Eu era jovem Tolo Vi uma chance De criar algo mais Eu sei que você acha cruel Mas fiz o que foi preciso Para proteger os meus Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Para confiar em você Estou tentando dizer Depois da morte do Ymir Eu vi uma coisa A fenda Provavelmente o local Onde a realidade nasceu Eu olhei dentro E tinha um ser lá Olhando diretamente para mim Ele sussurrou para mim Eram coisas que eu não entendia Mas eu sabia Que dizia a verdade Quando ele me cegou Achei que era o fim Que nunca mais olharia lá dentro Mas aí Achei isso E soube Que ele Finalmente me deixaria ver as respostas Olha menino Eu não sei Para onde vou Quando morrer Não tem Valhalla para mim O Ragnarok não pode ser o fim Preciso saber que tem algo além Preciso saber O meu destino E essa é a verdade Eu juro Pelo meu olho bom É a verdade Essa escrita aqui Fala de um sopro frio Sopro Vento Deve ser Helheim Helheim, é? Certo Já pode chamar E tem uma pessoa perfeita Para ir com você Estou certo De que os dois Darão conta Dessa missão Pode contar com a gente Caralho Vê se me estraga essa Ah, esqueci de falar O Ragnarok também vai Que honra Para todos nós Peraí Você não vai querer andar No frio congelante De Helheim Sem isso É frilau Vai te manter bem aquecido De nada O Mimir disse Que nem o Odin Consegue sobreviver Ao frio de Helheim Vocês acreditam em tudo Que o bode velho fala? Turdy, que pena Que a sua primeira vez Fora de Asgard Tenha aqui sem Helheim Não, a gente vai Nossa, sério Heimdall Sério 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 Vamos achar Vamos achar O pedaço da máscara Otário Primeiro que Relívagos Nem se comparam A Valquírias E achei que você Não acreditava em mim Seguimos Beleza, mano A Turdy eu gosto dela Relívagos É a sua chance Vai lá Você bate Eu vou ficar só De trásinho Aqui Só na provocação Só Vai Deixa eu finalizar Então Vai E é da hora Como a gente tem a espada A gente fica Na real Em três É até meio injusto Tá bom Ela não ganha XP Então É passageiro Acredito que você lutou Contra as Valquírias Só não acredito Que foi meu avô Que corrompeu elas Ou que causou A desolação em Midgard Ou que mandou matar Todos os gigantes Mais alguma coisa Um monte de coisa Foi o Odin mesmo Mas longe de mim Longe de mim Falar Que foi o seu Vovôzinho Mas relívagos Pode deixar E eu vou só olhar Nem pensar Nossa Ela é boa mesmo Acha que aguenta? Literalmente Esses guerreiros Não dão muito trabalho Ai Deixa eu finalizar Isso aqui Ah nem te falo Deixa eu ver Dizimou Vanahe Porturou o Tyr Matou a Groa Matou o Ymir A lista é grande Interessante E onde você ouviu isso? A Freia e o Mimir Me contaram Ah então é Ex-esposa traidora E um ex-conselheiro amargurado Tá Você não acredita em mim Mas Não mesmo Ou você é um mentiroso Ou é um hipócrita Por ajudar ele A gente pode se concentrar Na missão Tá falando mal do avô Da Mina também Pra Mina Que já falou Que não acredita Que é É o instaurador Do caos E depois falam Que a língua do Loki Era afiadíssima Inclusive eu tô com boa vontade De reler aquele livro Dos contos nórdicos Do Neil Gaiman Dora aquele livro É Neil Gaiman mesmo Não tô doidão Vocês sempre me corrijam Nos comentários Eu sempre vejo Então me corrijam Quer dizer O Thor quebraria A gente vai lá Que eu gostei Do critério Do apareceu inimigos Tem mais coisa Por aqui Do que esperamos Tô ouvindo um bicho Ai caralho Ah lembrei agora Como que abre escudo Caraca Eu tô jogando agora Eu joguei ontem Até de madrugada Tudo Mas Agora eu tô Hoje eu não tinha jogado ainda É bom que ela tá dando um grau Nos caras do escudo Os caras do escudo são chato Com o Atreus Puta merda Mas não vai acabar nunca Será? Hum... Deixa de ser mole Acabou? Eu consigo Consegue sim A gente tá de boa, né? É Só acho que nossas famílias Tão destinadas a ser inimigas Bom Mas não a gente Nisso eu não acredito O que eu acredito É que você vai ser Uma ótima Valkyrie Vou dizer isso pra sua mãe Apesar de ela me dar medo Seguinte Valeu Agora Vamos achar um pedaço da máscara Espara uma cascata de flechas Sônicas Isso Tá Deixa eu ver É no lugar do olhar do atirador Cara Eu prefiro olhar do atirador Esse olhar do atirador É uma daquelas skills Que eu amo em jogo Tá ligado? Deixar o bagulho em slow motion Dar uns hits cabulosos Eu gosto demais disso Tá maluco Ah Por que eu fiz isso? Velho Talvez dê pra usar a caixa grande Que caixa grande? Ah não Tem que usar a caixa grande mesmo Deve ter que derrubar alguma coisa daqui Como é gente? Também não dá pra subir por aqui E agora? Oxi Sei lá Mas a coisa que a gente procura Tá aqui Eu sei Ah, olha eu sendo burro Eu quero tirar com R2 Caralho Esqueci, meu Hum Então, mas e aí O que é aquilo ali? Ah, tá Ok Ah, tá Aqui, ó Ela atravessou o chão Talvez seja um caminho Vamos lá pra baixo Dar uma olhada Beleza Filha da mãe Filha da mãe Ó Ó, ó Isso aqui é bom demais Olha Fala Isso aqui não é bom demais Ai, mano Porra Aí fui trollado, hein Ai, caralho Ai, caralho Amor Ai, caralho Vai querer caralho Ilha, oai que coisa sinistra e os bichos são foda mesmo é por algum motivo destruir isso aqui E aí E aí E aí o que eu não sei e aqui também tá bloqueado tem que ter outro fica de olhos bem abertos Tá vai ter alguma coisa opa aqui beleza Sou o destruidor número um de ressonita né Bom as indicações da máscara ficaram meio bizarras com essas construções aí mas acho que a gente tá no caminho certo você acha Extinto minha filha confia porra tá duas horas me seguindo e agora vem questionar Eu acho que eu não trouxe aquele babaca daquele handle Nossa eu arremessei um pra cima e ele explodiu velho que maneiro Caralho os bichos saem voando mano que loucura Vai ter um pesadelo Vai ter um pesadelo Prova que ainda não me acostumei com a espada, eu fico apertando o quadrado e esperando uma reação dela, da Turd. Ah, tem uma escada ali, agora que eu vi, manda eu equipar a máscara, eu falei, nossa, né, deve ter alguma coisa, porque com o Thor ele interagia diretamente com a máscara, né. Essa coisa não tá facilitando. Tá vendo alguma adentro? Tô, segura aí. Segura. Pronto. Boa. A coisa que você acertou atravessou o chão. Vamos voltar lá pra dar uma olhada. Então, eu falo sempre da minha mãe. Como é o seu pai? Ele é intenso. Parece que quer que seja de um jeito, mas eu sou diferente. Bom, eu sei exatamente como é isso. Mas é que... eu não sei o que eu quero. Acho legal que você saiba. Você vai descobrir. Filha da mãe. Tá na hora, vai. Vamos dar aqui. Ó, ó. Olha que delícia. Olha que delícia. Aqui, ó. As skills são muito legais. Essa skill também é muito maneira. É bem mais legal do que a cara dos periquitos lá. E por causa da cabeça dos periquitos lá. Ó! Ó, ó. Olai! Ufa! Parece aquele bagulho que explode Mas acho que não é não Ele vai tentar e não vai conseguir Ah não, agora eu girei a manivela aí Fala dele Pensei que ia ser mais uma vez do Ah, não consigo, deixa que eu faço Já entendeu como é que funciona o jogo, né amiga Tá, vamos lá Deve ter outro caminho Eu não estou achando Bom, vamos lá que o Atreus passaria de ladinho nessa grade, tá? Só pra deixar claro O que foi, Trude? O que você tá olhando aqui? Tem alguma coisa por baixo, ué? Mas eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Aham, aqui ó Como você soube que queria ser uma valquíria? Eu nem sempre quis Um dia briguei feio com a minha mãe Fugi de casa e vi elas treinando Cada movimento delas parecia tão preciso Como se soubessem exatamente onde tinham que estar E foi aí que eu entendi Tá, agora empurra essa pedra aqui E aí você vai fazer agora Pra que lado agora? Ah, parece que é por aqui Vai, empurra Ah, me deu Muito pesado? Cala a boca Tem uma coisa impedindo Vou dar uma olhada Mas quero ouvir o resto Beleza Não, tem até uma corrente mesmo Ai, pesado demais Ai, olha meu braço Vamos ver Ué Peraí, Trude, acho que eu tenho que dar uma volta, será? Pra eu parar de empurrar Ainda não Nada mal Ah, eu também Primeira vez que eu joguei videogame Eu falei, não, é isso Vi minha vida clara como o destino A luz E aí eu falei Eu não quero fazer mais nada Só jogar videogame Segue seu próprio caminho Como a gente tá fazendo aqui Desculpa, gente Piadinha, né? Ah, e o navio que a gente navegou É aquele ali, não é? Ou tô doidão Talvez eu seja doidão Mas pô, pode outro navio, né? Mas foi aqui, né? Eu não lembro muito bem Mas eu acho que era a Hellheim Que a gente pegava aquele naviozão Não é? O navio que voava Então, a gente vai ter que dar um jeito De subir essa bagaça aí, fia Como faremos? Como faremos? Ah, você, vem Tenta abrir Deixa comigo E eu abro Vai que vai travar Ai, travou meu braço Nem pra reclamar, não Consegui Parece que sim Pode vir Tome 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 Tá tomando Peraí, peraí Vai, vai, vai Agora vamos passar levando geral Vai Nossa, moleque Você é louco Atreuzinho Porradeiro demais Moleque Posso ser honestão com vocês? Queria o Kratos chegando aqui Putaço Matando geral Desse exílio Já cansei Desse exílio Vocês não cansaram Desse exílio, não? Parece que é por aqui Mas tá bloqueado Tô sendo muito cuzão E se eu mexer Nisso Ah, você consegue subir? Vocês não estão com vontade assim? Vê se você consegue dar um jeito na caixa E aí Quero ser valquí Eu não acho que eu curto só Garoto Sair descendo a machadada em geral Eu quero saber do meu futuro Braum Machado Nodin Falou, né? Um pouco Tô puto Tô puto Hoje eu acordei puto Com deuses nórdicos É isso Caralho Ah, mas é Ah, só porque eu falei Eu tenho que tirar o Ibex E aí eu invoco três lobos Porra Aí me pegou, hein? Porra Aí me pegou muito, velho Nossa Aí me pegou forte Olha Ah, mas caguei Já é Já é a maior causa Minha espada batendo Apesar que isso aí Os três em um inimigo só Ia ser interessante de ver, né? Ganhou um Huxilverzinho Ah, tá Por aqui Será que tem algum ângulo? Não Tá, eu até tenho o tal do navio ali na frente Não me parece que é nada Por aqui, não Agora Eu subi aqui Para o Hatch Né? Não entendo Não entendo Game Não entendo Game Não entendo Tinha um baúzinho ali Mas O lado certo é aquele, né? É ali que eu tenho que ir, ó Ah, é você, né? Ô pedregulhão Tem algum jeito de tirar aquele pedregulho dali Pera aí Aí eu devo escalar por fora Se eu já estou Um pouco acostumado com esse design aqui É, então É aquele treco ali Só que tem Ah, 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 ah Safadinho Melhor a gente voltar Ai Legal Não Não Ai Ai Gravei, hein? A bruxa não respirou, filho Vamos para a próxima Vai apanhar também Até cansar O atreus quando ele pega para capar, filho Também não tem como, né? O caminho está livre Vamos Nossa A máscara está muito agitada Acho que estamos perto Do jeito que a chuva bate É A gente tem que cair fora daqui Mas a máscara A gente está tão perto E ele não parece perigoso A gente está vendo a mesma coisa? Deve ter um bom motivo para ele estar preso Eu sinto o que ele está sentindo É coisa de gigante Olha, ele só quer ser livre O pedaço da máscara deve estar atrás dele Confia em mim Bom, vamos começar pelo cadeado Que não está perto das coisas Não sei se soltar esse bicho é a melhor das ideias, hein, mano Olha, o tamanho do bicho, velho Ainda o bicho, velho Na carne em mim, mano Do céu Parece que tem outro debaixo do pé dele Quem não está tenso é maluco E se eu tiver que matar esse bicho fofo Eu vou ficar Cuidado Soltou Vamos ver a câmera que ele protegia Assim Existe uma pequena chance Da gente ter trocado Da gente ter dado o mesmo nome Para o grande lobo Que vai matar No Ragnarok O Odin E do nosso Lobinho no começo do jogo Tem a chance, ué Vocês acham que só existe um buddy? Não, tem um monte de buddy pelo mundo Como? Ela não está mais respondendo Isso nunca aconteceu Mas você mandou confiar em você E a gente soltou aquele bicho Meu avô vai me matar Temos que sair daqui Vem Será que o bicho comeu a máscara? Turde, espera Turde, turde Vai ficar tudo bem Ué, você sabe Eu não devia ter que dar o teu vírus Olha, se eu cometer um erro Eu vou resolver Eu posso achar o pedaço Ah, eu não quero matar aquele bicho não Em jogo Seu maldito Imbecil Incompetente Você sabe Que essa coisa Abre buracos Entre os reinos, né? Ah, bom Acho que eu não podia esperar Outra coisa De um misticinho de merda Não me chama de merda Eu chamo você Do que eu quiser Bostinha Deixa ele em paz Foi um erro Não O erro aqui Foi deixar você pensar Que estava pronta Você ajudou ele, não foi? De que lado você está Bebê Você quer descobrir? Cara de filme adolescente, né? Assim, a cena toda Sabe As pessoas pegam leve com você Porque elas têm medo do seu pai Eu não tenho Aquele gordo Bêbado e Inútil Idiota Lixo Nossa, coitosa Aparece, por favor De novo É, claro A burrice pelo jeito É hereditária Tá legal, então Pode vir com tudo Você tem muito O que aprender, menina Começando Por quem é a sua família E quem ela não é Espera só até eu virar uma vaulquíria Você Acha mesmo Que o pai de todos Permitiria isso? Olha Não deixe esse pirralho mentiroso Fazer você ficar mais iludida Do que já é Já chega! Quase conseguiu Para! Ele só está querendo irritar você Ah, é? Bom, deu certo Caralho, a menina já puxou os raios, filho Escrovão do Thor Nossa Lidar com crianças É Um tédio Se já terminaram com a birrinha de vocês É melhor a gente ir Porque eu quero muito ver vocês Explicarem essa confusão Para o pai de todos Ah, isso vai ser uma delícia Procure Odin Explique o que aconteceu É uma bela missão Odin, a gente soltou um Ele não está aqui Vamos ver o gabinete dele Caramba, ele vai pirar Meu pai vai me apoiar Depois que o pai de todos Mandou ele embora Com o rabo entre as pernas Duvido E você? Loc dos Jotinar A sua incompetência É a sombra Não me deixa dormir Pode catar Não, é sério Os detalhes dos seus defeitos São quase Tocantes Vamos olhar o Kratos Quando chegar aqui Se tivesse como extrair A sua inutilidade Dava para abastecer Essa cidade toda Tá O problema sou eu Só deixa ela fora disso Uhul A sua ajuda, Loki Desculpa Diz isso para o pai de todos Nossa, que galerinha Que galerinha insuportável Humano Galerinha chata Esse moleque Fica lambendo Essa galera também Nossa, eu tô Nossa, chato Eu tô puto Tô puto Eu estraguei tudo São nesses momentos Que eu sinto falta de casa Ingrid Você tinha um lar Antes de vir pra cá Alguém cuidava de você? A vida é muito foda, tá? Acho que isso foi um sim Talvez eu possa te ajudar A achar esse alguém Sem estragar tudo O que você acha? Fofoqueirinho Fofoqueirinho Bom Bom Todo mundo comete erros Mas libertar o Garm? Garm Esse foi dos grandes O caos já está invadindo Os outros reinos É seguro aqui Em Asgard Mas outros reinos? Acho que eu quero ir pra casa Certo Se é o que quer Eu falei sério Você não é um prisioneiro aqui A escolha é sua Vá Espereça Sei que vai voltar Mas antes de ir Devolva a máscara Não que eu não confie em você Eu não confio Nas suas companhias Ah, e a Ingrid Por favor Eu tenho que E Loki Quando você decidir Que está pronto Para continuar Nosso trabalho Hyugen vai estar esperando Na sua antiga casa Você errou Mas continua Sendo bem-vindo aqui Não, só que ele não errou A máscara apitou Eu acho que está dentro Do aquele bicho do caralho E mande um oi Para o Mimir por mim Olha que velho otário Nunca achei que ia ficar Tão aliviado De voltar aqui Se você vai ficar Talvez tenha que esperar Um pouco É óbvio que tem Uma meia dúzia De zumbizinho aqui É claro Ah, nem fudendo Mano Eu estou sem minha espada O caralho E o meu counter não Que legal Preciso pegar mais a mãe De dar counter com o treu Foi um trouxa Outro trouxa É, vamos embora A gente tinha razão Libertar o Garm Como eu estraguei Tudo desse jeito Só que a máscara Tem alguma coisa A ver com o Garm Essa é a parada É óbvio que é Acho que é hora De encarar ele Sem fugir dessa vez Tá Tô quase em casa Vai ficar tudo bem Tá tudo bem Não 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 Nossa, o bicho rasgou Caralho, é o Garmin que tá fazendo isso, mano Moleque, o que eu despedacei agora de bicho, não tá escrito Tô chegando, vai Lassa rifa, Lassa rifa Ai, cara que é rifa Chegou Oh, yeah Fúria nova Lassa rifa Quanta tempo você tem Cuidado, atrás de você Lassa rifa Lassa rifa Lassa rifa Vamos testar com as lâminas agora Lassa rifa 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 Acabou? Não, graças a você. Onde está o Atreus? Atreus? O foragido voltou e trouxe tudo isso com ele? Fica parado, por favor. Eu já disse que estou bem. Você está sangrando. Para de me encher. Do que eu chamo você? Ai, que bonitinho. Estou quase chorando. Ai, que bonitinho, gente. Ela me pegou. Não esperava, né? Que bosta, né? Atreus. O que aconteceu? É tudo culpa minha. Os helívagos estão por toda parte. Por toda parte. Isso não é sua culpa. É, sim. Tinha um lobo em réu. Estava acorrentado e... Eu soltei ele. Eu achei que se... O Garm. Mas que baita bosta, rapaz. Soltou o Garm. Quem soltou o Garm? Mas isso é loucura. Não foi você, né, jovenzinho? Se o cão de réu está solto, ele vai roer a estrutura dos reinos. Os helívagos são só o começo. Por que fez isso? É! Essa foi uma cagada de proporções enormes. Por que é que você fez uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega. Parem com isso. O Atreus cometeu um grande erro. Um que nós... Consertaremos juntos. Ótimo! Agora, se não se importam, eu prefiro ficar aqui. Olha, eu já visitei demais, Helheim. Estilo espartano. Muito foda, tá? Senhores, peço desculpas pelo meu Tom Hood. Mas o que aconteceu em Helheim é completamente inocentável. Preciso insistir que resolvam essa situação sem mais delongas. Eu imploro a vocês. Voltem para Helheim o quanto antes e desfaçam o que vocês fizeram. Estamos indo. Tentem não foder com tudo. Não vai, tipo, me dar uma bronca? Não. Eu estou feliz que está bem. Tá. Nossa. Acho que vou fugir mais vezes. Atreus. Tô brincando. Tô brincando. De onde veio essa lança nova? O Brok fez. Com o Traubir. Que é? Um anel. Que tipo de anel? Eu não sei. Você não estava lá para perguntar? Essa pergunta viria a dele. Que tipo de anel é esse? O Kratos nem pergunta. Ele só queria a lança, só. Muito foda, tá? Ai, caralho! Atreus. Ele deve estar só assustado. Ficou preso um tempão. A gente não pode machucar ele, tá? Uma criatura desesperada pode ser perigosa. Eu sei. Vem, a gente tem que passar antes que ele abra mais pendas do reino. Gente, tem uma coisa que a gente faz em Halhaim é escalar, hein, mano. Te impediu para soltar a criatura? Quê? Não. Por quê? Você não trabalha para ele? Não é o que está pensando. Não confio nele. Seja lá o que ele prometeu. Eu não confio. Mas ele tem uma coisa que eu quero. É difícil explicar. É difícil explicar. É tipo um adolescente explicando para o Kratos o que é... Sei lá. Tiktok, tá ligado? Ele tem um tiktok, pai. Espera aí, mano. Tem um que está me irritando é esse aqui. Isso parece frio. Vamos voltar a jogar de prêmio. Vamos voltar a jogar de prêmio. Vamos voltar a jogar de prêmio. Eu dou um jeito. Mas que isso, gente? O vento das suas asas. Ainda não deu. Coração Arrasvel. Essa palavra tá difícil. O vento das suas asas faz gelar a minha espinha e sopra as velas do meu barco. As palavras parecem primeiro desprezar a águia desse reino. Em seguida, expressam devoção. De três pedaços. Pega o mesmo tempo. Olhe para o lado. Se liga. Estão atordoados. Pega eles. Se liga. Tchau. 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 Vai. Tchau. Tchau. Não vai. É legal, né? A lança é muito, muito legal. É uma ferramenta muito legal que eles colocaram no jogo. Ela é, mano... Não, meu irmão, mas o loucão lá... O malucão sequestrou você, meu parceirinho. Para, periquito! Puta, mano. Eu acho que se na hora que ele marca na minha tela, né? Faz aquela cruzinha, aí se eu atiro, eles não erram. Cipá. Vai voltar sim. Não terminou a máscara ainda? Hum... Olha aí, ó. Lança uma rifa. Rifa! Lassa! Lassa! Rifa! Lassa! Rifa! Lassa! Lassa! Rifa! Estou indo bem na muralzinha, porque eu acho que se eu não matar, tipo, eu não tenho que matar para avançar. Lá, sa, ipa, la, sa, ipa. Posso melhorar. Lá, sa, ipa, la, sa, ipa. Receba, 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 receba. Agora eu vou para cá. Lá, sa, ipa. E é um favor, olha que loucura. Amigo, não precisava. Eu sou seu pai, vou sempre ajudar. Punho adequado, complemente machado. Dizem que ele cura quem usa, mas também reduz a defesa desse indivíduo. Quando o medidor de habilidade de gelo perene está totalmente cheio, acertos com machado restaura um saúde. Nossa, mas o dano sofrido aumenta. Arremesso preciso aumenta. Nossa, é muito bom isso aqui, velho. Só que eu vou ter que upar ele antes, né? Eu vou usar ele, eu vou usar ele, mas eu devo upar ele antes. E agora o meu fúria também está engrandecido, né? Eu posso, inclusive, aumentar um pouquinho mais, né? Vou gastar uns pontinhos aqui porque eu acho válido. Porque eu adorei essa fúria de ira, mano. Eu estou produzindo umas coisas para o Odin. Ele achou uma máscara e tem uma fenda mágica ligada a ela. É tudo meio... Complicado. É. Mas conheci gente da minha idade lá. Fiz amigos. Eu acho que ainda somos amigos. Não confie em quem é leal ao Odin. Nem sempre é ruim confiar nas pessoas. Compromete o seu jogador. Pode ser, mas cansei de me sentir sozinho. Atreus, eu... Vamos nos concentrar nesse portão, tá bom? Verdade, né, mano? O moleque não tem ninguém da idade dele para trocar uma ideia para ter um drama adolescente. Porque virou um drama adolescente aquele lado de lá, né? Tinha o vilão... Nananã... Aí tinha a menininha com personalidade. O Atreus que é o tonto. Muito sessão da tarde. Foi legal, tá? Não foi ruim. Foi legal. Normalmente a gente está matando deuses no God of War. Quando começa o High School Musical... Nossa, caralho. Pior que eu lancei a de velhaco. Se o portão sobe. Hum... Então, moleque. O que a gente vai ter que fazer aqui? Ah, já sei, Atreus. Já sei. Vou mandar uma flash aqui. Uma aqui. Uma aqui. Aí eu vou subir essa bagaça. E eu vou mandar uma machada aqui. Peraí, eu também quero subir, porra. Aí você entregou a paçoca pra mim. Ah, mas não adianta que venha. Ah, mas não adianta que venha. Quebra a defesa! Pula essa tela, vai. Gente, vamos cravar eles todos aqui. Agora eu arregaço um por um, vai. Mandamos bem nesse combate, hein, mano. Ai. Caralho, tá. Atreus, vamos fazer o seguinte, ó. Vai, intensifica essa porra aqui. Vai, flechinha roxa. Flechinha roxa neles. Aí, garoto, é isso. A gente tá lutando só na mano. Calma. Vem. A gente tem que parar ele. É tudo culpa minha. Hum, peraí então. Sem pressa. Você sabe que a gente gosta de explorar. Mas tem que ser de outra posição. Peraí, ó, ó. Derrubado? Não foi mentira. Agora vai. Ah, filha da mãe, mano. Frio o suficiente? Frio o suficiente? Ih, derrubei. Tá lá. Ah, você falou. Eu já vi você de longe, Atreus. Falando sobre um pilar, não sei o quê. Eu já vi. Escutei alguma coisa, mano. Mas não tô achando. Ah, tá. Ah, tá. Que merda. É já de baixo mesmo. Mas, beleza. A gente limpou o caminho. É só voltar. Aqui, ó. Qual foi? Qual foi? É pra cima de mim? Quebra a defesa! Tá quebrada. Um parar de você, cuidado! Cuidado! Ah, dá de você! Cuidado! Ah! Ah! Ah... Ah! 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 Pior que o bicho tá puto ali, né? Pernoquinha, cabecinha. Peraí. Cuidado! Peraí. 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 Calma, que eu quero abrir esse baúzinho. É baúzinho ou não? Esse aqui é o balzaço. Tem inimigos. Hum... Não tem. Fera domada. Uma sequência de chicotadas com a lâmina. Queime os inimigos próximos. Pressione R2 novamente para desferir mais golpes. Puta, pior que eu gosto muito da erupção de Atlas. Porque eu acho que ela dá bastante dano em área. Bastante fogo, né? Então, quando chega, tipo, muitos inimigos de gelo. A gente vai ganhando as habilidades. Vale a pena testar depois, né? Principalmente porque a gente vai ter que enfrentar ainda uns Berserker e tal. Mas... A princípio, não me parece a melhor das ideias, não. Atreus. Eu não quero que você se sinta sozinho. Mas me ajude a entender. Por que você foi a Asgard? O Odin não quer o Ragnarok. Eu sei que não dá pra confiar nele. Mas eu queria uma ajuda. Eu também não posso deixar o Ragnarok acontecer. Eu teria ajudado você. Eu sei, mas... Espera, ele tá aqui. Aqui eu escalo, já tava desesperado. Já já ia falar, moleque! Garoto! Tá, tá tudo bem. Não vai ter como. Tá, tudo bem. Calma. Calma. Espera, a gente só quer... ... Nossa, usei muito errado Caralho Nossa senhora É, mano, vai ter muita conversa com o bicho, não A bosta, mas é a vida Não vai ter conversa com esse lobo, não, filho Vamos ter que matar ele Ter cabeça voando mesmo Caralho, moleque, se esmoca a porra da lança, hein Dá uma cheirada aqui, moleque chato do caralho Essa armadura É muito forte esse ataque, mano Muito escuro, tive que olhar na placa de captura pra jogar agora aqui Ih, cara, ih, caralho, lá vem, hein Um viajante, odeio lutar contra esse tipo aí quando tá vivo Vamos entender uma coisa Peguei, hein, calmou Aí vai ser socão Aí vai ser socão Tem que quebrar a armadura Não, ainda não foi Se você não tá se preparando pro Ragnarok, então por que a lança? Bom, eu já falei Bom, eu já falei, é a sua vez Nós não somos iguais, eu sou Você tá evitando a pergunta É melhor não falar da lança porque a lança é muito específica pra pegar o Ragnar, né? Ah, que... Ih, caralho Tá caro de arena isso aqui, mano Não tá? Quase lá Me promete que não vai matar ele Não prometo nada Mas vou tentar não matar a feira Pô, mas também é foda, né? Beleza, eu não vou matar Mas vai acorrentar ele Ele vai ficar aí a vida inteira preso numa corrente Pra não abrir... Sei lá Meio foda, né? Ah, mano Saco Ah, não vou matar Entendeu, chat? E quanto melhor, mano O bicho tava preso lá que não conseguia fazer nada As duas patas e o pescoço preso no chão, tá ligado? A gente pegou ele numa boa sonequinha Numa soneca profunda e gostosa Ali tava, mas porra, mas... Acho tão desumano quanto Até pior Deixar o bicho lá preso Sem comida O Odin faz isso, tá ligado? Ele vai, dá uma solução das paradas E... Foda-se Uma mini solução, né? Que é pior Mano, farmei muita coisa Ímpeto de mil soldados Puta, pera, que legal, hein? Qual que eu tô? Tô com a racha montanhas A racha montanhas é bem legal, mano É, por enquanto a racha montanhas vai ficar E talvez aqui seja a saída, hein, Atreus E eu não quero ir pra saída antes de pegar tudo Então, vamos voltar Porque é bom de você explorar, assim, no meio da campanha Que depois você não precisa voltar, né? Olha, tinha uma coisa aqui, ó Pegou ele na paga de captura Tá, era só o Hacksilver Era, mas às vezes Não é só o Hacksilver Aí nem me esperando Moleque chato da porra Qual é o seu plano? Eu tô meio que improvisando Mas você não tava falando do Garm Você não vai enganar o Odin Enganei até agora Será? Fez tudo o que o Odin pediu, mano E quando não conseguiu Ficou todo tristinho Caralho Que cena foda Ele fez absolutamente tudo O que o Odin pediu Tomar ele Tomar Isso Eu já domei lobos Tô sem saco pra vocês, mano Tô Tomar ele Meu amigo Agarre os elos da corrente antes que Garn consiga... Ah, tá, entendi Atreus, sai! Você tá bem? A gente quase... Sua transformação, o Odin ensinou você a controlar? Não A bronca fica muito mais legal quando você abre a sua mão no ar e um machado vem voando Sério A gente vai fazer do meu jeito, tá? Puf! Da hora demais, né? Ai, 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 olha lá o que a gente tem que enfrentar agora, hein? Não deu muito trabalho, né? Ah, tem mais! Falou, trouxa! Por que não deu certo? Você não errou de propósito, né? Quem é que não confia agora? Desculpa, não foi... Achei que ia dar certo Paciência Vamos dar um jeito Ataque vindo de cima! É, isso aqui é muito forte, mano Isso aqui pra eliminar inimigos, assim, individualmente, é muito absurdo, mano A lança bate muito forte nesses bichos Agora faremos do meu jeito Significa o que você está pensando Nós podemos acabar com o mal que essa criatura causa Vamos usar isso Tá bom E aí, o bicho ficou preso sozinho Ai, o bicho se prendeu, mano Não, se prendeu o caralho Tá tentando tirar a corrente Não, se prendeu, mano Caralho, mano, eu não consigo desenhar do bicho Não tem outro jeito Mano, fodeu Fodeu Ai, mano Eu só consegui bater nele com meu ataque especial Porque eu não tenho outro jeito de alcançar esse bicho, mano Cheguei Ai Olha a hora que ele vem Ai Ai, a hora que ele vem assim, eu não vejo, mano Calma, ele dá 3, dá-se o Wave Acho que agora ele vai vir pra cima de mim, né Mano, eu tô com o pé muito na coba, Atreus Eu preciso de ajuda, caralho E aí, vai Ai, caralho Parece que tá se preparando pra atacar I made that Come on Come on Cheguei. É agora. Se for pra não matar, é agora. Se for pra não matar, é agora. Atreus, o Pilar, rápido! Pode deixar! Que dó, caralho. Acabou. Eu não queria que acabasse assim. Foi por minha culpa que ele se soltou. Que ele morreu. Às vezes, não temos escolha. Eu sei. Nossa, pior que era lindo, mano. Que bicho lindo, velho. Que triste, mano. Mas também, né? De novo. Não é como se a vida em correntes fosse muito melhor, né? Hã? 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 Não deixar isso me afetar. Outra porta trancada? Escudo Massacre. Inspirado nos contos que descrevem Corséis de Ezira atropelando os inimigos. Que isso, velho? Como assim? Escudo excelente para avançar em direção aos inimigos. Expressione ele duas vezes para dar um ímpeto. Já gostei, porque eu acho que isso aqui... Nossa! Ele é bem forte. Benção de recarga ou interromper ataques com círculo azul. Caguei. Não, então esse aqui mesmo. Esse rumo já é o melhor que tem por enquanto. Hum... Vamos dar uma puxadinha e vamos entender a mecânica dessa brincadeira aqui. Tá. Ela vai fechar de novo. A engrenagem tá atrás daquele portão. Deve ter como congelar, né? Alca! Flash encantada não funciona nisso. Deve ser... Nem sei se era assim que era para resolver, mas deu certo. Enquanto estou fora, eu procurei as Nornas. Elas disseram que o Randall mataria você em Asgard. Randall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Pica, tá? Pra tirar a distância é animal. Temos que ir. Temos que ir. Vem aqui. Pelopurar com o chão. Ele voltou! O que a gente faz? Eu não sei. Você não sabe? Não pare! Corra! Pra onde? As escadas! Afora! Rápido! Criar com o caminho! Estão bloqueando o caminho! Estão bloqueando o caminho! Tchau, tchau. A missão só de correr é sempre muito bom, né? Ouviu isso? Cadê ele? Cuidado! Tudo bem? Tudo. Agora vamos voltar. Caralho, ele tá me batendo muito, mano. Caralho, ele tá me batendo. Caralho, ele tá me batendo. Caralho, ele tá me batendo. Entendi. Caralho, ele tá me batendo. Porra, será que tem como não matar ele? Ele pulou inteiro. Ele pulou inteiro. Caralho, ele tá me batendo. Caralho, ele tá me batendo. Caralho. 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 Será que o Fenrir deu certo, mano? Corrente aqui, mano. Você estava... Nos meus braços. Morto. Eu também vi. Em Utunheim. Quê? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto. Um dia, você vai ter que sobreviver. Sem mim. Nem pensar. Eu não vou deixar. Não vou. Toda jornada chega ao fim. A nossa, não. Não assim. Eu não sabia que o Atreus não tinha visto. Eu não tinha entendido isso. Eu não lembrava. Caralho. Ai, que dó. Ai, eu Fenrir. Está acalmado, não está? Tudo bem. Desculpa, eu estou te machucado. Agora acabou. Eu prometo. Fen? É você? Bom garoto. Eu também estava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos. Senta. Como isso é possível? É... Magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe? Meu Deus. Viu o que faço quando confiei em mim? Casa. Está feito. Temos que... O que antes era um cão de réu perigoso que abria fendas nos reinos agora se tornou Fenrir, o lobo ressuscitado de Atreus. A faca dele havia capturado a alma de Fenrir. Quando ele a cravou em Garmin, essa alma foi liberada no corpo desse animal. Eu não temo as habilidades do meu filho, mas o poder dele me surpreende à medida que cresce. Tomar os outros, decidir o próximo passo. Então, quando as Nornas falaram que o Handel ia tentar me matar, é pra isso que serve a lança, né? É sim. O Handel é um babaca. Mas você não é mais um assassino de deuses, não é? Você não quer guerra. Não. Mas faço qualquer coisa pra proteger você. Ai, lá vamos nós pra mais um mecanismo estranho, mas esse negócio aqui claramente vai girar, né? Calca. Já mandado logo três. Aí eu vou girar, ó. Mais uma vez. Aí manda mais um, dois, três. E o Fenrir voltou. E agora ele é um cão gigante que vai matar o Din. Quando se trata da sua vida, não posso arriscar. Ah, uma águia de... Aqui. Ah, legal. Eu não queria ver o grau, eu queria ver o conhecimento. Jogo de troca. Jogo de troca. Olha, é a Hasvelkir. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela. Hasvelkir! Carmu de saquerco! Ela disse que tem que fechar seis fendas e... Pra não esperar agradecimento. Elas nem deviam ter sido abertas, isso sim. Ela não está errada. Nós falamos com a águia que comanda Helheim. Ela observou de longe enquanto eu lutava com o guardião da ponte na nossa jornada anterior. Agora, como libertamos Garm, abrimos seis fendas para Helheim. Halswager não está contente, mas não parece ser nosso inimigo. Melhor assim. Ai, caralho. Tem que fechar as fendas, mas eu acho que entra como um favor, né? O portal místico está soterrado. Eu resolvo. O que foi? Eu tenho... Voltado aos velhos hábitos. Com raiva. Desconfiado. Com você. Agora e... Antes. Eu... Afastei você. Sem você... Fiquei descuidado. Confiante demais. Cometi erros idiotas. Não sei... Por que eu achei que estava bem sozinho. Tinha razão. Não sei... Na nossa jornada juntos... Você se tornou um guerreiro... Digno do seu nome. Eu... É quem não estava pronto. Você não tem que ser quem você era só porque eu não tô junto. Vamos prometer. Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça quando você não tiver. Pra me guiar. E você faz o mesmo. Tá? Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim. Adreus. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Vamos pra casa. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Cara, muito bom. Cara, muito bom. Muito bom, muito bom. Queria fazer outra coisa antes de voltar pra casa do Sindri? Não. Vamos primeiro buscar o Mimir. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso, veremos. Você considera ele um irmão mesmo. E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu tava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin. Viu que nossos interesses eram os mesmos. Eu tentei convencer ela disso, mas... Quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu tava de noite. Sei. Aí, ela não me matou. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Vocês voltaram. Como foi? A Freya não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus. Sua decisão de ir pra Asgard depois de tudo que ele nos fez passar. Jamais vou entender. Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem. Vou mostrar o que o Odin planeja. A coisa mais importante pra ele Mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa É essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah! Não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando. Assim ele tá puto ainda. Tá, tá legal. Não. Não, Mimi. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava pra ver os segredos da criação com ela. É um oráculo. É um oráculo. Muito, muito mais. Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi. Por isso que Odin me torturou. O que você acha? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma. É um erro deixar isso nos distrair. Handel é o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Vou voltar para Vanahai. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Nós juntaremos a ela quando der. Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria nenhum de vocês de propósito. Bom, quando você se transforma em um urso por acidente, acho que essas coisas acontecem. Então vocês me perdoam? É claro, Atreus. A gente sabe que não foi por mal. Sindri? Eu vou perdoar, sim. Um dia. Tá bom. Vou ter que aceitar. Já que estamos desabafando, espero que me perdoem por eu não ter feito mais quando os relívagos atacaram. Nenhuma reserva que eu tenha em relação à violência deve valer quando sua casa está sendo atacada. Ainda mais por mortos vivos. Mas eu acabei pegando um escudo em vez de uma espada. Você fez bem ao me repreender por isso, velho. Da próxima vez que o dever chamar, estarei pronto. Bendito, Tier. Você vai estar, sim. É, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Patflix. Eu estou me comprometendo a fazer episódios mais longos, mas de acordo com mais ou menos o que eu estou na expectativa e que eu estou vendo aí, eu acho que dá para a gente agora encerrar em mais dois episódios. É melhor que esse pare por aqui. Acho que foi um episódio muito do caralho. Muita coisa legal aconteceu. A gente volta talvez ainda hoje, talvez amanhã, mas em breve já com os próximos episódios. Eu vou zerar nessa minha sentada aqui. Sentei, vou jogar até o fim. Mas eu não sei direito a questão dos vídeos ainda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. A gente pode fazer uma exploraçãozinha, mas dessa vez eu vou focar na campanha e talvez eu deixe a exploração para depois da gente zerar, tá bom? Para a gente fazer 100%, explorar, pegar coisas e tudo mais. Muito obrigado a ambos vocês. Vocês são incríveis. Chorei no episódio de hoje porque foi bonito, né? Eu posso. Eu estou com licença. Pode esquecer. Nos vemos no próximo. Nós estamos juntos. Um beijo e tchau.